Bem amigos da Rede Globo, agora vamos começar a sessão de mágica de entretenimento infantil. Aqui ó. Quer que tira de onde agora? Da sua orelha. Vamos, seu poder. Vai entrar agora bem na sua barriga. Agora vai sair da sua orelha, vai entrar na linha, sai numa. Gostou ou não gostou? Gostei, mas cadê ele? Cadê ele o quê? De que ele? Ué, a ponta do meu dedo é assim, é uma blusa do dedo, é? Você nunca viu isso não? Só os mágicos. Revela seu segredo. Ah, revela seu segredo. A gente faz assim aqui ó. Ai, o que é isso? Nossa mãe, nossa mãe.